Eu tenho gestos exatos, sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Mantenho o passo, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Eu ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Eu tenho a pose exata pra me fotografar Aprendi nos livros pra onde usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te conquistar Eu tenho um bom papo, sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição será que errei na mão Ainda encontro a fórmula do amor Quero ouvir vocês Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Mantenho o passo, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro a fórmula do amor 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 Ainda encontro a fórmula do amor